Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? Espero que sim, aqui está tudo certo, graças a Deus, estou de volta com vocês com mais um vídeo de Gas State Simulator, o nosso simulador de posto de combustível, e lá já vamos colocar os nossos funcionários já pra trabalhar, porque a clientela já começou a chegar, né, e vou colocar esse camarada pra tá limpando o posto, é isso, coloquei já os três pra tá ralando, porque a clientela começa a chegar, começa a chegar de uma vez, o horário de pico aqui dentro do nosso estabelecimento, é a partir das seis horas, a partir das seis horas começa a vir muito cliente e falta três por cento pra gente subir de level, galera, então nesse episódio vamos fazer novas melhorias, vamos subir de level, esse episódio vai acontecer muita coisa bacana, então já deixa o seu like no começo do vídeo, não deixa pro final não, que no final muitas das vezes você acaba esquecendo, o YouTube te recomenda um vídeo da hora, e aí você acaba esquecendo de deixar o like aqui e sai e deixa a gente na mão, então não faz isso não, deixa o like e se inscreva também, tá? Bom, o clientela tá chegando, show de bola, fala meu querido, tá de boa? Ó, tô quase completando também ali, ó, clientes atendidos na loja, né, falta pouquinho, faltam vinte, 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 quatorze na verdade que falta, né, falta quatorze meu parceiro, é isso, e na parte de baixo ali faltam seis gorjetas recebidas, Então beleza, esse aqui provavelmente vai lá pra oficina, é, um desses dois, um vai pra oficina e o outro vai pro lava jato, mas eu creio que o primeiro vai pro lava jato, a gente já fica atento aqui já, né, vamos ver como que tá a pressão, a pressão tá boa, ó, tem avião entrando e saindo, não tô dando bobeira pro avião, bom que eu não sou obrigado, né, não sou obrigado a tá mexendo com esses aviões aí, vamos aguardar o camaradinho aqui encostar, Show de bola, já encostou ali na oficina, é isso, dinheiro garantido, fala meu jovem, cê tá bom? Opa, troca o biquinho aqui? Não, troca o bico aí, pronto, esse aqui é melhor, né, meu parceiro, pra lavar o carro, ó, dá até gosto, cê tá doido, ó isso, que da hora, e o bom que aqui em cima, ó, a gente pega até o porta-malas ali, e assim a gente lava o carro rapidinho, galera, cês vão ver o quanto tá ligeiro agora pra tá lavando o carro, ó, imagina quando vier a nova, a nova atualização, e colocar pra lavar sozinho, 150 dólares por carro lavado, hum, eu vou gostar, eu vou gostar nem um cadinho, esse carro tem muita curva, esse carro já não é tão legal de lavar, sabe, ele não é tão bacana assim de tá lavando, tem muita curva, muito detalhe, tá muito trabalho pra gente ficar esfregando esse carro aqui, tá, o cara lá no posto até agora, nas bombas de combustível até agora não apareceu nem um carro, véi, e aí, qual foi? Tá fechado, será, as bombas de combustível, eu não tô sabendo? Tá não, aí cadê os carros que vão abastecer? Tem gasolina pra vender, isso aqui é o forte do posto, cês sabiam disso? Tô com 17 mil de dinheiro, galera, vou fazer várias atualizações assim que liberar, 2% falta, meus clientes, meus funcionários tão trabalhando bem, galera, tão trabalhando bem, quase coloquei a culpa neles, né, Mas na verdade a culpa era do lance do negócio de avião lá, aquilo lá faz a gente perder muito ponto, meu, muito ponto mesmo Tá, até que enfim o primeiro cliente já encostou aqui na bomba, já vamos atender, é bom que venha, eu prefiro que venha mais aqui, porque aqui dá mais pontuação pra nós, tá, galera Aqui nessa parte dá mais pontuação pra nós, então vamos lá, ó, chegou, ó, tá chegando uma pancada de carro agora, meu, vamos lá, vamos lá, mais um, mais um Show de bola, opa, chegou mais um, agora o negócio ficou bom, vou aumentar mais o estacionamento, ou seja, o fluxo da conveniência vai aumentar, né, e também aqui o posto de gasolina, eu não sei se tem como aumentar mais uma bomba Mas eu acho que por enquanto não vai não, acho que não vai ser quatro carros por agora não, galera, ainda é amazing Bom, até então tá tudo ok, vamos ver essa revistinha, colocar aqui, rapaz, pensa num trem que sai bem isso aqui, revista, sai muito bem, cara Colocar aqui, chapéu da polícia, já tem, tem mais algum carro encostando ali? Não, na minha parte tá tranquilo, 99% galera, falta 1% apenas pra nós bater a meta Esse cara é o responsável por ela, ó, ele que tá atendendo a maioria dos clientes, tá galera, a maioria, falta 4 pra bater a primeira meta E gorjeta recebida faltam 3, né, a gorjeta recebida a gente tem que fazer o abastecimento corretamente pra ganhar a gorjeta Fechou? Então vamos lá, vou pegar aqui, fala meu querido, você tá de boa? Tá nice? Tá, beleza, ó, 400 e pouco ganhando a oficina ali Mais uma gorjetinha, show, faltam duas gorjetas, galera, duas gorjetas pra gente tá batendo a meta, hein A meta ali, os clientes atendidos vão bater tudo, elas metas ali todas vão ser batidas agora, cometidas, aí é complicado, né Agora essa aqui tá... não consegui a gorjeta nessa, não consegui, tem que ser perfeito, meu Tem que ser perfeito, mas bora lá, mais um carrinho pra gente tá lavando Com calda de peixe Cara, o cara do... nosso funcionário ali do caixa, ele vai ajudar a gente a bater essa meta, escuta só A gente só vai escutar a musiquinha vindo aí, né, a recompensa Boa Aí Loguinho vem a recompensa, galera Esse carro nem tá muito chus, moça Tá sim Tá bastante Tá bastante, tá bastante chus Lá vou em casa, né Deixou uns pequenos detalhes pra fazer aqui, né Tô sabendo Ó o reflexo no carro dela já, galera Conseguimos, galera, conseguimos Show de bola, já aumentamos mais um level Mas e aí, vai gastar minha água toda, parça Vai gastar minha água toda E gorjeta recebida, faltam apenas duas, galera Então vamos lá, pra gorjeta recebida também Falta uma só, meu parceiro Uma gorjeta recebida Apenas uma A gente vai bater mais uma missão ali Foi de bola Eu tenho que fazer alguns pedidos também O que você queria? Agora na Antártica não tem aqui não, meu parceiro Aí complicou Né, quando tá caro lá no distribuidor Eu acabo não comprando Prefiro em não comprar Espero que você me entenda, tá Só mais um E eu espero que esse aqui me dê gorjeta Eu espero que eu acerte, galera Pra eu me ganhar a gorjeta Porque eu já vou fazer grandes melhorias aqui Tô com 19 mil Tá Pra tá fazendo isso Missão concluída Show de bola, meu amigo Show de bola Agora vamos lá, galera Vamos pra melhorias, tá Melhorias Ó, aqui a gente já pode aumentar o posto pro level 5 Ok O que que aumentou? Aumentou mais um negócio de bomba pra nós? Mais abastecimento? Não Por enquanto não Vamos lá, melhorias Vamos ver aqui, ó Aqui, ó Cadê? E volta aqui, ó Armazém A gente pode aumentar Tá precisando também Tá precisando Beleza Tá, tá acontecendo, galera Agora a gente pode comprar mais produtos, né Que tava precisando mesmo, de fato Volta um aqui Bora Lava jato Tá, beleza Eu acho que agora não precisa mais da gente ficar limpando lá, né O negócio vai se limpar automaticamente Gente, é isso Que eu entendi Tá, aumentei mais coisa ali na oficina Cara, se for pra torrar o dinheiro tudo com melhorias Eu vou torrar Tá Deixa eu ver aqui agora Essa aqui Armazém Oitocentos Bora também Só aumentando, galera Só aumentando o espaço Bora lá É melhoria que não acaba mais, moço 1500 1500 1500 Essa aqui Calma aí Eu não tinha chegado nessa parte ainda Agora já podemos ter dois mecânicos É isso Vamos poder ter dois mecânicos É nada É nada Colocar... Oxe O cara da limpeza Arrumei um trampo pra ele agora, velho Cadê o cara da limpeza? Vem aqui, meu parceiro Vem aqui Isso é de tarefa Vai lá consertar carro, vai Vai lá Vai lá Vai consertar carrinho, vai Eu preciso fazer mais algumas melhorias, galera Enquanto eu tenho dinheiro, tá? Eu vou atender o telefone só quando... Tem uma pessoa no lava-jato Por enquanto, dá uma segurada aí, João Tá fechado, tá? Foi mal Dá uma segurada aí Rapidinho Ó, aqui aumentou legal ali pros fundos, hein? Show Maravilha Depois tem que arrumar tudo isso aqui nos lugares, galera Tudo, tudo, tudo mesmo Beleza Posso tecer esses caras aqui? Tem mais ali? Tem não Tá Então aumentou pra cá mais um espaço Deixa eu ver o que que vai aumentar mais aqui Se eu, né? Fazer novas melhorias Cara, na verdade eu tenho que vir aqui em recurso Aí eu vou vir aqui e vou desbloquear mais esse cara aqui também Pronto Aumentamos agora o fluxo do posto Show Né? Banheiro Também Vamos vir aqui em melhoria Vamos vir pra parte de banheiro Beleza Banheiro aumenta mais uma ainda Será que dá pra aumentar mais uma? Show de bola Banheiro aumentado Agora sim Agora vai Vai dar certo Cara, é ruim que esses caras aqui, ó Chegaram os infelizes Os bagunceiros Os bagunceiros chegaram Tá, vamos ver como que tá o banheiro aqui Agora tem bastante banheiro pra eles Né? Vai ter muita coisinha pra tá arrumando aqui, galera Muita, muita mesmo, tá? Vou Deixa eu dar uma limpada aqui Que agora o negócio ficou correria, tá? Beleza Show de bola Cara, suco Bebidas Quer dizer, né? Beleza Aqui a gente coloca mais Ok, comidas Colocar de 5 e 5 Grandes variedades Beleza Do lado de cá também Encher o lixo ali já, galera Os caras recramam se tiver fedido, entendeu? É, ó Ovo é bom pra recramar, meu amigo É, esse funcionário aí tá perdido, hein, galera Será que ele consegue atender todo mundo? Antes do fechamento do posto? Eu acho que sim Depois eu encostar tudo pra cá Pintar tudo Vocês já viram como que é o sistema de pintura, né, galera? Então isso aí Posso ser que eu faça em off, tá? Eu quero mais mostrar pra vocês A questão de melhorias Logo, logo a gente vai no telefone ali Vamos vir aqui rapidão Melhorias Deixa eu ver o que mais Que eu posso estar melhorando aqui Bom, esse agora eu preciso Elevar pro level 5 Não há dinheiro suficiente Custa 12 mil Aí vai ser automático, galera 12 mil fica automático Nossa, nossa, nossa Show de bola Gostei da notícia Gostei, gostei Gostei, gostei Não gostei Asmei, né? Amei Ah, show de bola Cara, pra aquele cara lá Eu tenho que colocar os trecos pra ele aqui Entendeu? Ah, felizmente ele não tem muita coisa pra trabalhar, galera Tem muita coisa pra ele tá trabalhando, entendeu? Então vou ter que arrumar o estoque aqui, ó Ele só pega o cliente e ele já dispensa, entendeu? Porque não tem muita coisa pra ele tá trabalhando Agora eu tenho os dois lados pra reabastecer Isso aqui é... Cara, eu não sei o que que é isso Mas vamos ver na hora que for comprar lá, tá? Vamos ver Ah, pra mim levantar esses 12 mil Vai ser um pouco complexo Vai ser um pouco complexo pra levantar essa grana Boa Cara, aumentou Foi muito isso aqui agora, galera Bom Vou precisar organizar tudo isso aqui Tá? Pintar Arrumar tudo Isso vai dar um trabalho Deixa eu ver como ficou a parte de armazenamento aqui, galera Rapidão Ó, a Nina vazou, galera Ah, ficou grandão aqui dentro, hein, velho Vou fechar o posto, galera Tá? Porque senão eu vou começar a tomar prejuízo agora Infelizmente, chegaram na hora errada Passa batido Cara do busão vai-se embora Com esses alienígenas pra lá Bom Tem algumas pessoas que tá com produto em mãos Aí a gente tem que atender esse povo aqui, entendeu? Aqui já estão com produto Já pegaram Como é que ele tava na fila? Roubaram, né? Não é mesmo? Caraca, moça Você vai levar o mercado inteiro? Tá doido? Achei que você ia levar tudo embora, rapaz Tá maluco? Cara, 12 mil doleta, galera Pra deixar tudo automático Será que pegar um empréstimo que eu te ajudaria, certo? Não, eu não vou cair nessa furada A gente não precisa de empréstimo Pra poder dar continuidade nisso aqui, galera De forma alguma Tá, beleza Coleta isso aqui Bom, agora a gente vai precisar Arrumar isso aqui De uma forma mais prática, né? É, de uma forma mais prática Vou ter que tá arrumando isso aqui Fala, meu querido O que foi a buzinação aí? Alugar o meu ouvido, é? Tá, aqui tá fechado também? Eu não fecho Ai, tá tudo fechado, né, véi? Cara, vou gastar muito dinheiro Pra deixar os dois lados bem abastecidos, hein? Bateria ainda eu tenho bastante Dá pra colocar aqui Os dois armários tem que ter tudo, galera Tudo, 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 tudo Espelhos e por aí vai Vou torrar esses oito mil Só arrumando ali Pode crer Escuta só Ó, pneu Ó, pneu tá barato Vou pegar trinta pneus Trinta, beleza Tá Mil e oitocentos Esse cara aqui Ele já é mais caro um pouquinho, véi Ele é o mais caro aqui, ó Já deu dois e pouco Vamos fechar três mil com ele Pronto, três mil É, retrovisores Tá barato Aqui eu preciso de uns vinte dele Né, pra colocar do outro lado ali Ó, óleo de motor Vou pegar Quinze Ele sai, ele sai menos, entendeu? Tá, agora Cara, o armazém ficou grande agora, hein, galera Cê tá doido Vou pegar dez baterias Ah, vela, galera Esse eu posso pegar quarenta Porque eu coloco vinte de cada lado Agora troca a vela também na oficina Tá, já foram seis mil, tá? Esse cara aqui Eu falei pra vocês que eu ia torrar toda a grana aqui Quase, né? Esse aqui acho que eu vou precisar mais dele, ó Pronto Cara, a maior compra feita até agora na oficina Pintura Eu vou manter o mesmo padrão de cor, galera Vou deixar tudo na mesma cor, tá? Então, por isso que eu não vou nem começar a fazer isso aqui em vídeo Mas, galera Já foi muito gratificante Fazer esse tipo de melhoria aí Eu vou levantar essa grana Pra gente tá melhorando a questão do lavar jato E deixar ela automático Nosso posto tá ficando dez, galera Tá ficando muito bom mesmo, tá? Bom, agora vamos pagar aqui o salário dos funcionários, né, galera Eles merecem, né? Vamos vir aqui, ó Cento e oitenta Beleza Coloca pra dar um arparza Só de mexer neles aqui Já sai do Do modo serviço, sabe? Lista de tarefa Dá uma pausa Eu não sei porque que tá caindo tanto o FPS Beleza Dá uma pausa Volta aqui É, dá uma pausa, quer dizer Bom, fiz o pagamento de todos eles Eu coloquei todos eles pra dar pausa Preciso organizar isso aqui também Que eu vou ter que fazer no próximo vídeo E chegou ali, ó Chegou ali Hoje eu queria mostrar pra vocês Esse update maravilhoso E o que a gente estaria melhorando aqui, tá? Acho que dá pra fazer algumas pequenas melhorias ainda Deixa eu ver aqui Recursos, quer dizer Né? Deixa eu ver aqui Recursos Esse eu já melhorei Esse também Aqui não tem mais nada Tem um telefone tocando É isso Não tem mais nada de melhoria pra gente estar fazendo, tá? Vou pegar aqui Beleza Estou de bola Valeu, meu querido É nóis Vai lá Vai-te embora Vai-te embora, homem Boa Ainda tem que atender o telefone do tio Ah, não fechou as duas, velho Brincadeira Não fechou as duas Agora sim Agora sim Pintar tudo da mesma cor de laranjada, né? Manter os laranjados ali Pneu Já joga aqui Sobrou seis Meia dúzia a gente joga pro lado de cá Show Espelhos Espelho meu Já joga os vinte aqui, né? Show Esse aqui Cara, esse aqui eu vou colocar tudo aqui Beleza? Vela São quarenta Ou seja São vinte aqui E vinte do outro lado, tá? Esse aqui foi Cara Vou colocar cinco aqui Cinco do outro lado Não sei como que vai sair isso aí Se vai sair muito bem ou não, tá? É... Cadeiro Óleo Óleo a gente já joga aqui Show Completa aqui Beleza E completa aqui Beleza Tô de bola Agora o restante das velas a gente manda pra cá Depois a gente compra mais E aqui a gente... Ah, vou colocar os dez aqui, galera E pronto Tomo com os dois lados da oficina lotado Vai entrar muito dinheiro agora Pra gente fazer os doze mil Vai ser assim Porém todo o dinheiro que for entrando Eu vou reinvestindo em pneus, né? Inclusive já vou comprar mais Agora pensa no cabra que ficou liso Foi eu Com doze dólares e cinquenta e três na mão Mas tá bom Funcionário tá com o dinheiro na mão Já receberam o seu dinheirinho Ah, eu quero descer lá embaixo Pra me ver como que ficou, galera Vamos descer aqui rapidão Opa É difícil descer aqui, hein? Tá doido Tá Limpeza aqui, então É automática, é? Como que vai funcionar isso aqui Será, hein, galera? Eu preciso saber Como que isso aqui vai funcionar Se tem um botão Ah Massa, massa, massa É um botão agora, galera Deu de bola Já puxa todo o lixo Que vai caindo ali Pra não ficar entupindo Show Só falta a parte De deixar automático mesmo, né? Vamos lá Enquanto isso não vem encomenda Vamos ver o e-mail Não faço ideia Cara, é o que ele vai mandar Falando no telefone ali, tá? Ele vai falar um negócio Pra não ir no telefone ali E vai lá ver também A questão do telefone Deixa eu vir aqui Pegamos mais uma Encomendinha Que são os peleus Que chegaram É pra gente deixar tudo 100% lá, tá, galera? Se eu tivesse mais dinheiro Eu ia comprar aqueles Anticongelantes lá, né? Que lá é Acho que é fluido Pra radiador, né? Acho que é isso Cara, o posto agora Ficou zica, meu Ficou muito Top mesmo Ficou maravilhoso, galera Duas oficinas Agora o negócio vai render Tipo Vai ser muito dinheiro mesmo Que vai entrar Só faltava a quantidade De pneu aqui pra fechar Pronto Ainda sobrou 7 Aqui tá cheio Lá tá cheio Tem bateria aqui Tem aqui também Os Brignite Tem espelho E aí conforme vai entrando dinheiro Eu vou comprando O que tá faltando Pra deixar tudo no topo Até porque agora O nosso armazenamento Também tá muito bom Dá pra gente comprar Muita coisa Diversa, sabe? E aí quando os preços Aumentarem A gente tem condição É Ou eu Aumentou pra cá Também a loja, né? Eu não conseguia Passar aqui antes Agora eu consigo Show de bola Bom, seguinte, galera Esse vídeo vai ficando por aqui Eu queria estar mostrando Pra vocês Essa atualização E eu não sei Se vem alguma Outra atualização Depois dessa aqui, né? Vamos ver Melhoria É, por enquanto Não mostra, né? Só tem essa Do posto mesmo Que só falta os fundos, né? Fundo Insuficiente E aí sim Vamos ter um lava jato 100% Autônomo, né? Lavagem automática De carro Aumenta a durabilidade Da bomba Não há dinheiro suficiente E também Eu acho que a gente Pode contratar Mais um funcionário Podemos comprar Mais um trailer Acho que não tem Nem broqueio Acho que eu posso Comprar mais É, são três Três trailers ocupados Será que eu Dinheiro suficiente? Eu posso comprar Mais um, galera Posso comprar Mais um trailer Pra contratar Novos funcionários, né? Que aí o nosso posto Vai ficar Sabe? De patrão mesmo Da gente só ficar assim E ver o dinheiro Entrando Eita Doido, rapaz Mas vamos lá Vamos pro telefone Devo admitir Deixa eu baixar a voz Teja aqui Se não consigo ler O progresso Que você está fazendo É algo A ser Admirado Acho que não tem problema Em falar que você É mais um familiar Como assim não tem problema? É mais do que um familiar Tá Eu que li errado Um parceiro de negócio Mas mesmo assim Você me deve uma grana Não é mesmo? Relaxa Assim que tiver o dinheiro Basta me ligar Desta vez Sem pressa Ah, tem que pagar Cinco mil pra ele? Eu tenho Tá, tá Ah não Ali é pra me roubar os carros A próxima missão Pra me pagar cinco mil de empréstimo Tô de bola Vamos pagar esse negócio Mas no próximo vídeo Galera Vou ficando por aqui Espero que tenham gostado Se gostou deixa o like Compartilha e se inscrevam E até o próximo vídeo Valeu